Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deixei isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, temos mais um vídeo nesta quarentena. Tô gravando bastante dentro de casa, como vocês podem ver, tudo dentro de casa, a gente não tá saindo. Tá comendo por delivery, pede o supermercado por delivery, delivery, e assim sucessivamente. Ó, só pra vocês terem ideia, essa rua aqui de casa é muito movimentada. Olha isso, tem uma alma lá e no more, mas ninguém, 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 ninguém. E detalhe que hoje é uma segunda-feira pela manhã, então, tipo assim, estaria no mínimo com muita buzina, muito trânsito, mas isso é bom. Isso é bom que pelo menos as pessoas estão em casa, estão conscientizadas de estar em casa, porque é necessário nesse momento. Eis que Caroline Brasilim não consegue ficar parada, vocês sabem disso, tanto que eu tô gravando desde casa mesmo, mas tô gravando. E aí comecei a ter umas ideias, vocês sabem que eu fiquei durante 4 ou 5 meses procurando apartamento. Quem não sabe é porque não me acompanha lá no Insta, Carol Brasilim. Eu não consegui apartamento, não tava dando, não tinha jeito. E aí eu pensei, um dos motivos que eu tenho mais problema aqui é porque tá faltando espaço. Meu apartamento é muito pequeno e eu preciso de pelo menos um closet pra colocar as minhas roupas. Aí eu pensei, por que nesta quarentena eu não reformo todo o meu quarto? Mas aí tem aquele detalhe, como eu vou reformar meu quarto se precisa de pessoa? Eu mesma vou reformar meu quarto, sozinha. Sim, eis que comprei o quê? Vou mostrar pra vocês. Um guarda-roupa, ele é o dobro do meu tamanho, literalmente. Comprei martelo, comprei chave Philips, coisinhas para um quadro, que inclusive eu mandei fazer um quadro. E é isso, vamos reformar este quarto maravilhoso. Vou mostrar pra vocês o porquê que eu vou reformar, onde eu vou reformar. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês, pra vocês verem que realmente a gente é possível de fazer as coisas. Porque eu tava desesperada atrás de um lugar. E agora eu pensei que eu posso ter este mesmo lugar, que eu amo esse apartamento. Apertamento, literalmente, que é bem pequenininho. Com mais espaço, só remanejar as coisas. Então, bora lá. Vim mostrar o apartamento pras pessoas. Mentira, meu quarto. Vim, doutor, meu momento. Que momento? De luz. Fala, fala. Cadê você, vida? Hoje é dia de reformar o apartamento. E eu preciso de você. Bom, daqui eu já consigo mostrar pras pessoas o que tá acontecendo. Ó, gente, aqui fica a minha cama. Depois eu vou organizar ela bonitinha pra mostrar pra vocês. Mas aqui fica a cama, ali tem um criado mudo. Aqui tem outro criado mudo. E aqui tem um espaço em branco, né? Digamos, se sair esse criado mudo. E aqui tem o meu guarda-roupa. E aqui tem o João. Eis que, olha isso. Isso é tudo roupa nova que chegou. Tanto que elas tão até em sacadas. Algumas tão até dentro dos saquinhos das marcas que vieram. O meu guarda-roupa, literalmente... Ó, não é que eu sou bagunceira, tá? É porque quando eu tento pegar essa peça de roupa, ela vira toda. Que o guarda-roupa tá muito cheio. Então é por isso que eu tive essa ideia genial. Eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando isso. O negócio é o seguinte. Antes de mais nada, eu preciso tirar um dos criados mudos. Pra conseguir montar o guarda-roupa que vai ser aqui. Eu acredito que, tendo esse espaço do guarda-roupa, eu comprei um guarda-roupa de três portas. Com um espelhinho todo bonitinho. Eu acredito que com este guarda-roupa vai ter espaço pra eu colocar pelo menos metade dessas roupas que estão uma em cima da outra acumulando. E, pelo amor de Deus, essas roupas que não entraram dentro do guarda-roupa que eu preciso colocar. Então, eu não sei se eu vou ter que mover a cama de lugar. Eu não sei se mover só o criado mudo vai ser suficiente. Não sei. Eu sei que eu preciso pensar, mas este quarto vai passar por uma reforma radical e será all for us. Eu tô muito belíngue hoje, né? É porque eu tô ensinando inglês pro João. Né, amor? Né, vida? Sim. Eu tô parecendo um doido aqui no chão. Você tá mesmo? Mas tá tão gostoso. Tá gostoso? Ai, tem mais um detalhe, ó. Meus sabatos ficam ali, ó. Gente, as pessoas vão achar que eu sou uma bagunceira, mas eu não sou bagunceira. É, sim. Não sou. O João sempre fala que fica chocado que eu sou organizadinha. Bem organizadinha. Ah, mas enfim, é porque tá com uma bagunça. Porque a gente tá 24 horas aqui dentro do apartamento. Ele é um apartamento pra uma pessoa. A gente tá em duas. Aí fica a coisa jogada do João, coisa jogada minha e etc. Mas estamos aí de Buenas sendo quarentenados. Deixa eu só mostrar um detalhe pra vocês. Que eu falei que eu sou organizada. Ó, eu fiz outra coisa nesses primeiros dias de quarentena. Que foi organizar tudo, literalmente. Mais do que já tava organizado. Olha isso. Eu deixei tudo, 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 tudo arrumadinho. Agora só falta, ó. Organizei tudo. Coloquei tudo em caixinhas. Tá tudo muito organizadinho. Muito, 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 muito. Coloquei tudo em caixa. Tudo organizadinho. Porque eu acredito que fica muito mais fácil de a gente viver dentro do apartamento. Quando ele tá organizado. Quando ele tá limpinho, assim, que tu se sente bem, sabe? Então, é isso. Bora. Ó, percebe-se que com a cama arrumada já fica um quarto um pouquinho melhor. E não esqueçam de observar essa parede que é branca também. Porque aqui também teremos mudanças. Bom, primeira mudança concluída com sucesso. Eu já tô exausta só de ter carregado o primeiro molde. A gente tirou o criado mudo daqui. Colocou a cama mais pro ladinho. Pra termos mais espaço aqui. Ó, começamos a abrir. Tem muita, muita coisa. Tem aqui, tem lá no quarto. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Tem coisa pra todo lado. Bom, galera. O negócio é o seguinte. Eu e Joanes arregamos a montagem do guarda-roupa. Porque a gente simplesmente começou a ler o manual de instruções. E a quantidade de... Olha isso, gente. A quantidade de pecinha, de coisinha pequenininha que tem. E a gente arregou. Tivemos que chamar uma ajuda. Mas a reforma do quarto, ela vai acontecer. Isso que importa. Mano, olha isso. Cada coisinha tem uma pecinha. E aí tem outra pecinha. E aí tem um parafuso. E aí coloca nisso, que coloca nisso, que coloca nisso. Que vai nisso, blá, 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 blá. Aí tem a zipinha aqui atrás. Mas aqui, no momento que a gente se viu na frente disso. A gente desesperou. Desesperou é real. Real, real, real. Eu vou mostrar pra vocês o básico da montagem. Mas é que é muito difícil. Tipo, ele é muito complexo esse guarda-roupa. E aí eu pedi uma ajuda. Aí eu falei assim, meu, deixa eu ligar pro meu pai. Só pra ver se é possível. Liguei meu pai pra você, falou. Ó, galera. Já temos quase o armário. Agora começam as gavetas. Gente, é muita, 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 muita coisa. Eu tô muito chocada. Tem tipo duas horas que estamos aqui. E falta bastante ainda. Ó, galerinha. Agora chegou a hora de colocar os espelhos. Os espelhinhos aqui. Uhul. Tô colocando as fitas. Pra depois colar os espelhos. Colocados assim, ó. Depois eu mostro pra vocês. Galerinha, cinco horas depois. São quatro da tarde. Começamos onze da manhã. Aqui está ele. Meu novo guarda-roupa. Olha, eu tô apaixonada. Apaixonada real. Porque ele tem várias aberturas. Ó, tem aqui. Tem cabideiro. Aí tem gavetas. Aí aqui tem um espelhinho. Um espelhinho. Mais um espelho pra completar com aquele. Agora tem espelho dos dois lados. Eu amei isso. Ó, aí aqui tem mais coisas. Aqui tem pra colocar calça. E é muito importante pra mim que tem um monte de calça. E mais um cabideiro. E mais gaveta. Eu amei. Me-i. Agora o que eu tenho que fazer? Tudo isso. Isso. Vai pra cá. Pra eu conseguir organizar certinho. Mas antes. Tem mais uma mudança. Que eu quero muito fazê-la. Que eu vou fazer agora. Antes mesmo de começar a arrumar. E depois eu mostro o quarto inteirinho pronto pra vocês. Fechou? Bom, agora vamos para a próxima parte. O João já está montando sua namorada. Você está me montando, vida? Boa, amor. Vida, você me deixou sem cabeça. Olha minha cabeça. Eu vou te bater. Você fala muito. Eu vou te bater. Pronto, amor. Você está a cabeça. Obrigada. Olha, gente. Agora a gente vai colocar o quadro. Eu estou muito orgulhosa que esse quadro vai ficar muito lindo. Olha. A gente vai dar roupa novo. O quadrinho novo vai ali. Ai, ai, ai. Que lindo. Para colocar os quadros eu comprei isso. Que ele é um velcro que gruda um no outro. Olha que demais. Ó, ele é removível sem estragar. No caso, eu não sei se vocês lembram que aqui atrás tinha um quadro. Tá ali ele, no caso. Que é aquele de deixar recado. Como chama isso, vida? Enfim, é tipo uma lousa. Eu também coloquei essas fitas que não é pra sair de jeito nenhum. Eu e o João tentamos tirar aqui, gente. E simplesmente arrancou um pedaço da parede. Então eu decidi deixar a lousa ali. Atrás do guarda-roupa mesmo. Eu não ia ter outro lugar pra colocar. Então ela vai ficar ali, plena. Até eu ir embora desse apartamento. E aí quando eu for embora eu vou ter que pintar a parede inteira. E eu mesma, que lute. Mas é isso. Agora vamos pra cá. Olha eu, bem deitadora na cama mesmo. Fazendo aquela medida, né? Mano, é muito difícil. Porque a gente não sabe como que coloca esse quadro. Do jeitinho pra ele ficar certinho no meio do quarto. E não dividir. Geralmente a gente usaria a cama, né? Só que a gente não pode usar a cama. Porque nem a cama tá no meio do quarto. Ela não tá mais no meio. Eu acho que tem que ficar mais ou menos aqui, ó. No início. No meu ponto de vista, ó. No meio da penteadeirinha subiu aqui, ó. E na sujeira, né? Se ficar na sujeira... Vai ficar lindo, amor. 40cm daqui. E 40cm daqui. Vai ficar perfeito. Então começamos na sujeira. Ai, que pequenininha. Que? Altura. Tá torto? Não tá meio torto. Tá meio torto, vida. Olha aqui, ó. Não tá reto, ó. Fazendo curvatura. Como é que a gente pode medir isso, gente? Não é medir isso aí. É senso de reta. Não é senso, não. É senso de reta, vida. Não. Já sei, tem um aplicativo no celular que... Que coisa é... Gente, eu tô me sentindo muito gênia. Olha o aplicativo que eu baixei. É um aplicativo que ele mede se tá tendo angulação ou não. Amor, isso é o que cola mesmo. Aí a gente vai saber se tá retinho ou sim. Cola ao ponto de aquele negócio não sair. Mas você tentou tirar o quadro lá atrás. Não tentou? A gente tentou de todas as formas. Mas, vida, eu vou fazer o quê? É um negócio... É a única coisa que promete não tirar a tinta da parede. É melhor do que pregar. O quadro tá aí? Deixar um prego é pior tá. Atrás? Vai, amor. Ó, colei. João! Olha como ele quer colar, gente. A perna tá ao contrário, vida. Eu vou deixar essas pernas pra vocês levar pra casa. Tá bom. Tá bom? Ai, meu Deus. Que medo. João. Tô brincando. E o aplicativo? Serve pra quê? Calma, eu vou pegar ele. Só que eu não posso fincar o negócio. Tá torto. Tá tortinho, mas tá quase, amor. Aí? Acho que sim. Você tem que entender que o celular não tá 100% reto. Olha aqui, ó. Olha o espacinho. E ele não vai pelo quadro, ele vai pelo espaço. Ih! Não, cola. Cola muito, massa. Como cola isso? Meu Deus do céu, a melhor cola do mundo. Vida! Aperta. Dizia que colava. Solta pra ver. Segura, segura, que eu vou lá em cima bater. Nossa, a melhor cola do planeta. E eu ainda perguntei, ó. Será que cola? Vou ter que botar outra cola. Deixa eu ver, cadê a fita? Deixa eu medir isso aí. Você não tá entendendo a discussão que tá rolando. Discussão saudável, obviamente. Tá rolando aqui porque a gente não sabe se o negócio tá reto ou se tá torto. Aí vai chegar no final do quadro, o quadro vai tá assim, ó. Não, mas vai tá lindo. Diagonal, ó. A prima de lado. Conta mais. Isso é horizontal mais bonito. Tá. Gente, vocês tem que entender. Tudo que é igual é chato. A gente tá no século XXI, tudo que é diferente. Ah, entendi. Entendeu? Vocês tem que parar com essa mesmice. Não, e sabe o que eu amo? Que o meu pai que colocou o meu quadro de um milhão ali na sala, né? E ele mediu todas as laterais. Eu fiquei assim, ó. Olhando ele colocar. O quadrinho é desse tamanho. Imagina se eu coloco o negócio torto. Meu pai me deserda. Simples assim. Ó, tá torto mesmo. Conta mais. Que eu ajeitei o negócio porque ele falou que tava torto. Tô todo do lado. Agora tá embaixo. Vida, não. Torto embaixo sempre vai tá. Porque ele faz isso aqui, ó. Eu não sei, eu não sei. Ele mexe aqui, ó, vida. Você tá vendo a sombra? A sombra, é óbvio que ela não vai tá certa por causa disso, ó. Quem tá assistindo a gente... Comenta se tá reto ou se tá torto, galera. Quem tá assistindo a gente são seres humanos. Então, quanto mais a gente tá próximo do ser humano... Que eu contei uma pequenoria das pessoas colariam torto também. Então, mais a galera... Olha, se for ver, assim, com relação a... Coisa da cama, eu acho que tá certo. Tá bom. Tá um pouquinho assim, ó, pra esquerda. Mas eu acho que não vai ser uma diferença, assim, banal, sabe? Não, vai chegar no final do quadro. Bom, vamos pra terceira parte. Pimba. Sabe o que eu acho? Hum. Pra ficar bem perto da cama, né? Não, certinho. Tá de boa? De boassa. De boíssima. De boíssima. Tcharam! Mano, ficou retinho. A gente mandou muito bem. Me atrapalha um pouco o fato de não estar no meio da cama. Mas como não tem mais o criado mudo ali, não teria como colocar a cama aqui, porque senão a gente não conseguiria ter espaço pra mexer no guarda-roupa. Então, é isso. Aí agora eu vou ajeitar tudo aqui e vou mostrar pra vocês o final. Galerinha, deixei pra terminar esse vídeo quando esse quarto realmente estivesse apresentável. Eu organizei o quarto inteiro. Inteiro, 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 inteiro. Lembra que tava tudo bagunçado aqui? Cheio de coisa, cheio de bagunça. Pois então, não temos mais bagunça nenhuma. Nenhuma. Machente. Não tem bagunça nenhuma, porque eu organizei todo o guarda-roupa. Tá tudo, tudo, tudo organizadíssimo. E isso estará no próximo vídeo. Eu gravei tudo pra vocês. E isso estará no próximo vídeo. Eu gravei tudinho pra vocês, mostrando como eu separei as minhas roupas. Mostrando tudo, 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 tudo. Agora eu só vou colar, deixa eu mostrar, coisas que faltavam, que eram detalhes, tipo isso aqui. Colar aqui, ó, sabe? Pra não aparecer os parafusos. E meu quarto está 100% pronto. Eu não sei nem dizer o quanto eu tô feliz. Eu não sei nem explicar o quanto eu tô feliz. Eu vou mostrar pra vocês ele final. Então, ó, as coisas que estavam lá na sala me atrapalhando estão aqui. Quadro tá lindo, maravilhoso. Roupinha de cama, maravilhosa. Aí ali eu deixei tudo organizadinho. Deixei só esse aqui, o outro foi lá pra sala. Aqui o guarda-roupa também tá super organizado. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aquele outro, eu chamo bidê. Ó, o negócio que fica do lado da cama. Que estava do lado da cama, agora tá aqui, ó. Coloquei um porta-retrato em cima. Vai ficar aqui pra colocar bebidas, colocar controle. Então, ficou perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam que o próximo vídeo eu vou contar tudo. Vou mostrar tudinho, como eu organizei todos os guarda-roupas. Eu mostrei as minhas roupas, mostrei tudo. E quem ficou até o final, comenta a hashtag quarto. Que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo que ficou até o final. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Aaaaaah!